Nós somos chamados, escolhidos para nós semear semente, mas é Deus que vai dar o crescimento. Eu acho que essa é a mensagem mais linda que nós encontramos na Palavra de Deus, elevar essa mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz para o pecador. Que a obra cresça, para Cristo, que cresça para engrandecer o nome do Senhor Jesus, que o nosso interesse é buscar almas. O Volver de agora é bem melhor do que antigamente, né? Andando nos caminhos de Deus e o Espírito seguia o caminho de Cristo. Amém.